Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde nessa aula eu vou te ensinar como criar uma matriz de bordado de ponto costura no programa Pdesign. Então ponto costura, ponto pês-ponto, headwork, como que você cria uma matriz do zero usando o programa Pdesign. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva aí, ativa o sininho das notificações, assim quando tiver vídeo novo você vai ser notificado e você vai aprender muito com a gente. Então bora lá aprender! Bom, com o nosso programa Pdesign aberto aqui, eu vou abrir esse bloco de notas porque a gente vai seguir esse passo a passo. Então primeiro a gente vai escolher uma imagem, depois a gente vai redesenhar a matriz, depois vamos configurar os pontos, salvar e converter. Então primeiro a gente vai escolher a imagem, como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui em imagem, vamos clicar aqui, abrir, do arquivo, e aí que nada de trabalho mesmo, eu vou escolher essa imagem aqui ó, vou clicar em abrir. Lembrando que essa imagem na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar e baixar essa imagem, assim você vai poder fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Bom, então com essa imagem aqui ó, é essa imagem que a gente vai usar para criar a nossa matriz. Então eu posso dar um ok aqui na primeira etapa que já está pronto. Agora a gente vai redesenhar a matriz. Então vamos clicar aqui em início, vamos clicar aqui em formas e vamos clicar aqui ó, em linha reta aberta. Então você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse ó, vamos dar um zoom aqui ó, só você segurar o ctrl e ir com o scrote para frente da tela que vai dar o zoom. Vamos dar um clique aqui ó, e aí você vai apertar a letra S que vai ficar em curva ó. Ó, então toda vez que você aperta a letra S ó, ele fica em curva, toda vez que você aperta a letra Z, ele fica o ponto reto. Para apagar é só apertar o backspace que ele apaga ó, vamos lá. Então apertou e vamos clicando aqui ó, vou chegar numa reta, aperto o Z ó, ele vem retinho. Quero uma curva, aperto o X que ele vem em curva ó, e dou um enter. Pronto, se o seu não tiver aparecendo assim ó, seleciona aqui, você vai mudar aqui para ponto corrido, e aqui você pode mudar a cor, vou deixar no vermelho que é o que eu mais gosto. Pronto. Então a gente vai fazer isso em todos os traços do desenho. Pega a ferramenta aqui, então você dá um clique ó, e você vai chegando no meio do seu desenho ó. Então você sempre vai no meio da linha do desenho ó, dou um enter ó, e vamos para o próximo ó. Então, você vai seguindo fielmente, digamos assim, o seu desenho, que o seu desenho vai ficar bonito, não vai ter erro. Então vamos dando um clique de cada vez ó, passando aqui no meio do contorno do preto ó. que você vai conseguindo fazer o seu desenho, como eu estou fazendo aqui. Claro que talvez no começo você tenha um pouquinho de dificuldade, você fala assim, ah Léo, não é tão fácil porque eu nunca criei uma matriz, mas você vai conseguindo fazer sem nenhum problema. A prática de fato, ela leva a perfeição ó. Então vai clicando ó, e aí você simplesmente vai redesenhando o seu desenho. Então observa que a gente não está fazendo nada de, digamos assim, extraordinário, a gente só está copiando a imagem que a gente tem, seguindo ela, a gente vai criando a nossa própria imagem agora em bordada. Então ó, dou um clique aqui ó, vou clicando, quando for uma reta, você aperta o Z ó, para ele ir retinho. Clico aqui ó, dou um Enter ó. E assim a gente vai fazendo uma matriz de bordado, como eu digo né, do absoluto zero. Dessa maneira você vai construindo uma matriz de bordado em ponto costura. Então o legal dessa matriz, né, de um ponto costura como esse, é que você pode criar vários bordados e ele vai ficando muito bom. Ele é um ponto, digamos assim, mais leve, né, não usa muita linha, então é um ponto econômico, é um ponto que você pode fazer bastante detalhes, que não vai estragar, que não vai furar o seu tecido. Ele vai respeitar o seu tecido. Pronto ó. Então ó, vamos desenhando aqui parte por parte, né, objeto por objeto, e a gente vai chegando no final, digamos assim, da nossa matriz. Então ó, clicou ó. Então ó, nós não trocamos de ferramenta, ó, nós estamos usando sempre a mesma ferramenta. A única coisa que a gente pode trocar, ó, quando for uma reta, eu aperto a letra Z, ó, e quando for uma curva, que eu quiser meu ponto em curva, ó, eu aperto a letra X, que aí ele muda, né, ele troca assim automaticamente da ferramenta reta para a ferramenta curva. Pronto ó. Então ó, uma matriz bem legal e que você não gasta muito tempo aí para criar a sua matriz. Então às vezes você pensa assim, ah, Léo, demora muito para criar uma matriz de bordado, ou é muito difícil. Não. Então, em alguns poucos minutos a gente vai criando a nossa matriz, ó, o legal é que ela vai ficando boa, perfeita para você bordar aonde você quiser. Então dou um clique aqui, ó, e venho vindo, ó. Então ó, gosto de sempre assim, ó, chegando no final do desenho, né, e mais ou menos, é, imaginando onde eu posso colocar o próximo ponto, né. Então assim, criar matriz de bordado também vai muito de criatividade, muito de intuição, tá. Então assim, os princípios, as ferramentas são as mesmas que você vai usar, mas talvez o jeito que você vai fazer o seu desenho, a sua matriz, vai ser diferente de mim. E tá tudo bem, tá tudo normal, né. A gente não nasceu para fazer cópias, mas para você fazer a sua, a sua arte, deixar o seu legado, né, para você deixar a sua impressão nesse mundo de bordados. Então ó, vou contornando aqui o meu desenho. Tem um Enter, ó. E agora eu vou contornando o outro risquinho aqui, ó. Então, você vai criando aí, ó, desenvolvendo a sua matriz de bordado. Pronto. Acabei de construir a minha matriz, né, o ponto costura, acabei de redesenhar. Agora, falta só o olhinho e eu vou desenhar diferente. Vou fazer em ponto cheio, ó. Então, você vai clicar em início, ó. Vamos clicar aqui em formas. Vamos pegar aqui o círculo, ó. Clico, ó. E abro o círculo, ó. Ele vai abrir aqui. Aí aqui no círculo, ó, vou mudar. Vou colocar aqui, ó, ponto cheio. E aqui o contorno, vou deixar sem contorno, ó. Coloco o olhinho aqui, ó. Posso ir ajeitando ele, ó. Ó, para chegar no tamanho que eu quero e que eu preciso. Para ele ficar bonito do jeito que eu quero. Vou mudar a cor dele aqui para preto. E o ângulo dele aqui, ó, em atributos, eu vou deixar com ângulo zero, ó. Pronto. Vai ficar mais bonito. Pronto. Dessa maneira aqui, ó. A gente já redesenhou aqui a nossa matriz. Então, eu vou dar um ok aqui, ó. Redesenhamos a nossa matriz. Agora a gente vai configurar os pontos. Eu acabei configurando já os pontos do olhinho, né. Nós vamos configurar do ponto costura. Vou clicar aqui no primeiro. Vou rolar a barra aqui para baixo. Segura o shift, ó. Pega todos os pontos, ó. E aqui em atributos, ó. Tem o tamanho do ponto, né. Então, que tamanho que eu quero deixar o ponto, ó. Se eu pôr com 5.0, ó. Meu ponto, ele vai ficar bem aberto, ó. Bem espaçado. Né. Então, quanto mais você coloca, mais aberto fica o seu ponto. Então, aqui eu vou deixar com 2.5, ó. Deixar ele um pouquinho mais fechado. E aqui a frequência é quantas vezes você quer que esse ponto seja bordado. Então, eu vou usar 3 vezes, né. Geralmente a gente usa bastante 3 vezes. Mas se você quiser deixar mais, né. Bordando mais vezes, mais grosso. Deixa com mais. Se você quiser com menos, deixa com menos. Pronto. Configuramos aqui o nosso ponto. Só vou mudar a cor dele. Então, seleciono todos os pontos aqui, ó. Vem aqui e vou mudar a cor. Vou fazer esse passarinho aqui em amarelo. Pronto. Configurei os pontos. Então, todos os amarelos aqui. E o pretinho aqui. Vou dar um ok aqui, ó. Pronto. Salvei. Já configurei os pontos da minha matriz. Agora vamos salvar e converter essa matriz. Pra salvar é bem fácil também. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos clicar aqui em imagem. Vamos clicar aqui em excluir. Pra excluir a imagem de baixo, pro nosso bordado ficar mais leve. Segunda coisa, vamos mudar o tamanho do bastidor. Então, vou vir aqui em arquivo, ó. Configurações do desenho. Vou mudar aqui o meu bastidor. Vou pôr 10 por 10. Você vai pôr o tamanho que você achar que fica melhor. Vou dar um ok, ó. Já tá o tamanho do meu bastidor. Seleciono aqui toda a minha matriz, ó. Então, exemplo que a minha matriz estivesse um pouquinho mais pra cá. Só pra gente entender. Clico com o botão direito, ó. Seleciono toda a matriz. Clico com o botão direito em cima da matriz. E clico aqui, ó. Centralizar. Pra ela vir pro centro do meu bastidor. Agora, a gente vai salvar. Clicamos aqui em arquivo, ó. Salvar como. Vou pôr na área de trabalho. Vou colocar aqui como pássaro amarelo. Clico em salvar. Agora, eu vou converter pra linguagem de qualquer outra máquina. Clico aqui em arquivo. Clico aqui em exportar. Na área de trabalho mesmo, com o mesmo nome. Mas eu vou mudar aqui, ó. Posso pôr em DST, EXP, PCS. Vou colocar aqui em XXX. Clico em salvar. Pronto. Posso dar um ok aqui também. Porque eu salvei e converti a matriz. Então, seguindo esses quatro passos, você vai sempre criar a matriz que você quiser. Aqui no ponto costura. Então, você vai escolher a imagem. Depois, você vai redesenhar a matriz. Configurar os pontos que você redesenhou. Depois, salvar. E depois, converter. Seguindo tudo isso, você consegue criar suas matrizes do absoluto zero. Show de bola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mas que você pratique. Põe em prática. Pois assim, você vai construir várias matrizes. Como eu falei, talvez pode ser um pouco dificultoso no começo. Mas vai praticando. Vai assistindo nossos vídeos. E você vai conseguir pôr em prática. Eu tenho certeza que você vai criar as suas próprias matrizes de bordado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Eu vou fazer o possível para te responder. E compartilha com o pessoal para que eles aprendam também. Está aparecendo aí para você as nossas redes sociais. O nosso Facebook, que é Freehand Bordados. O nosso Instagram é Freehand Bordados também. Segue a gente lá que você aprende muita coisa nova. E se você rolar essa página na descrição desse vídeo, vai ter vários links. Como o link para você baixar o material dessa aula. Links de grupo no Telegram para você participar. Links de Black Friday. Links de cursos. Tem muita coisa boa. Rola a página aí para baixo. Dá uma lida. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Como eu sempre digo. Aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados. Sempre com você. Aprendendo e empreendendo. E eu te espero, é claro, em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho